Verde aí, né? Mas de Campeonato Paraense foi 77. Aí vem o Águia. Tentativa de bike! GOOOOOOOL! Meu pai amado! É um gol de off-war! Big Beto, você? Gol de off-war! É do Betão de bike! O que o Águia tá fazendo com o Remo no Bainão? Tá entrando na história do Campeonato Paraense. Que gol é esse, Edu? Minha nossa, eu me arrupiei. Eu também. Eu me arrupiei, ó. No braço eu não tenho pelo, mas na perna... Que isso! Que golaço na primeira finalização do jogo! Olha, bike! Meu pai amado! Pesado lá pelo Bainão, torcedor. Mas vem o Remo, olha o chute! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Remo! GOOOOOOOL! Se buscava um golzinho nesse primeiro tempo, ele veio com o Pedro Vitor! Que bomba, hein? É aquilo que eu digo, né, cara? O Pedro Vitor é um jogador muito bom e chama responsabilidade, joga muito. É um cara que a gente espera bastante. Eu, por exemplo, nesse jogo, tava querendo... Falta pro clube do Remo. Sabe na bola parada, Maurício Bairro. Quem sabe na bola parada do Rodriguinho direto! Axel desviu! GOOOOOOOL! Foi na bola parada. GOOOOOOOL! Eu acho que bateu na mão. GOOOOOOOL! É do Remo! Eu acho que bateu na mão. Diego Ivo! Entrou no segundo tempo, diga lá! No off. Fogou contra, foi na conta. Rodriguinho contra Axel, primeira cobrança do Remo, Rodriguinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Remo! GOOOOOOOL! Bola pra batida ali. Balão. Vem o camisa 7 do Águia no canto! GOOOOOOOL! Do Águia! Bola impossível de pegar, né? Não, na bochecha, na bochecha, assim. A gente vem pra cobrança. Segunda do Remo. Muriqui contra Axel. Vem o Muriqui! Que classe, hein? Tranquilidade, tranquilidade. É doido, é... E ele mandou a galera baixar a bola ali, que a torcida do Águia tá ali do lado. Cara, mais tranquilo. Segunda cobrança do Águia, tá 2 a 1 pro Remo. Vem o Evandro! Que isso também, hein? Essa daí a gente vai ter que levar depois o Vinicius ali no lugar onde... Não é um atendido, martaninho de ônibus. Oficina lá perto de casa pra desempenar a costa do Simas. Do Simas, do Simas. Rapaz! A gente vai ter que... Ele vai bater cruzado. Esperar? Cruzado e perde. Lá vem Pedro Vitor contra Axel. Pedro Vitor! 0-0 a 1 pro Remo. Gol do Remo! Vem demais, vem demais, vem demais. Aquela paradinha antes da cobrança mata duas vezes agora. Paradinha estilo nem mata. Agora é o pênalti que o Águia p... Lá vem o Bruno Limão contra o Viníiii. E aí, Vitor? Ele cavou também na Copa do Brasil contra o Goiás. Ele cavou. Ele gosta, né? Ele cavou, ele é o Zayn. Ele gosta da emossasta. Ele gosta, ele gosta, Christian. Lucas Mendes contra Axel. Vem o camisa 2 do Remo. Lucas Mendes! O Camisa 20 é o Adalto! Gol do Águia! A famosa virada de pé, hein, mister? Porque o Vinícius foi no pé dele, né? Pode ser o título do Águia, pode ser o ressurgimento do Remo. O Fabinho! Gol do Remo! Rolaço, me loucou. O mister. Aqui é Betão contra Vinícius. Vem o Betão! E o Águia é campeão paraense de 2023! Vitor Edu Robson Melo! O que o Águia fez com o Remo no Baenão entrou para a história do Campeonato Paraense. Se vocês quiserem voltar aí o vídeo como promessa...